A oficina tem esse caráter da redução de danos, que é a partir e através da literatura se dá um poder de escuta e talvez uma possibilidade de escolha através da literatura. Da Penitenciária Industrial de Joinville, neste episódio, o entrevistado é o editor e escritor Alex Gostre, coordenador das oficinas literárias da Penitenciária. O que é a oficina literária, a literatura no cárcere, a formação do EU e como ela se deu durante a pandemia? Olá, seja bem-vindo Alex. Você poderia explicar o que é a oficina literária, a literatura no cárcere e a formação do EU e como ela funciona dentro das penitenciárias? Bom, obrigado pelo convite. Espero que essa série de podcast seja bem ouvida. A oficina literária tem um caráter básico que é dar voz ao apenado e dar voz à apenada. O trabalho se quer como redução de danos, acontece nas unidades prisionais. E por que redução de danos? Porque nós estamos falando de um cenário nacional de aproximadamente 800 mil pessoas presas em regime fechado, isto é, em sistema prisional, onde não temos mais do que 350 mil vagas no país todo. Significa que estamos falando de uma superlotação, onde condenados cumprem penas, condenadas cumprem penas e essas pessoas todas sairão, independente do que aconteceu, de crimes, enfim, seja o que for, porque parte do princípio que algo deu errado na vida dessas pessoas e, portanto, se tornaram criminosos, criminosas e estão presas, sairão. A oficina tem esse caráter da redução de danos, que é a partir e através da literatura se dá um poder de escuta e talvez uma possibilidade de escolha através da literatura, através de criação de personagens, através da reconstituição da autoestima e também dessa formação do eu, que é também a base da constituição ou reconstituição da identidade. Portanto, a oficina literária é um trabalho que acontece dentro de unidade prisional, atualmente no estado de Santa Catarina, com muito mais ênfase em Joinville, que é onde eu estou desde 2015, trabalhando personagens, trabalhando desconstruções de sentimentos e emoções e dando voz, a partir e através das personagens, aos próprios apenados. Quer dizer que significa que eu trabalho sob a ótica das narrativas e das construções narrativas, que são as ferramentas para a elaboração de texto, mas também com ferramentas da desconstrução de seus emocionais e de suas crenças de quem são, que são a partir e advindas da própria psicanálise, que é uma também das minhas formações. Agora, em momento algum, é um trabalho psicológico, em momento algum é um trabalho clínico, é um trabalho lúdico e pedagógico. Em qual ano e como se deu o surgimento da oficina literária? Como foi seu desenvolvimento através dos anos? É um trabalho que se deu inicialmente por atração, continua inclusive por atração, porque é importante frisar que a oficina literária é um desdobramento de uma portaria estabelecida por um juiz corrigedor da cidade, o doutor João Marcos Buch, que estabeleceu, e isso na verdade não é uma regra nem ordem de um juiz solo, e sim da Constituição, a remissão pela leitura. Significa que o apenado, que são os presos, condenados, eles leem um livro por mês e fazem uma resenha. Essa resenha vai para um departamento de leitura, sendo uma universidade conveniada, ou o próprio departamento interno, que seria o laboral pedagógico da unidade, e constatada a veracidade da resenha, a relação aproximada daquilo que está escrito com o livro lido, isso vai para uma vara de execução penal, que significa que é de um juiz, e esse juiz então homologa essa resenha desse livro lido, e então o apenado, que é o preso, ou apenada, que é a presa, ganha esses quatro dias de remissão de pena, significa que ficará quatro dias a menos preso ou presa. A partir dessa relação com a leitura, que são os livros lidos, que eu tive acesso ao juiz, à unidade no período, no caso a unidade de Joinville, a penitenciária industrial, que é uma penitenciária público-privada, que significa que a direção é do Estado e a coordenação é de uma empresa privada. Ao eu ter acesso a essa unidade, eu percebi que pessoas que leem na unidade poderiam também escrever. Por que não buscar possibilidades de um trabalho textual com os presos? Aí em relação a como fazer isso, eu estabeleci através do Poder Judiciário um convênio enquanto empresa, Giostra Editora, que é a empresa que eu represento, junto ao Poder Judiciário, junto ao Ministério Público, junto à Defensoria Pública, junto à diretoria da unidade, junto ao Departamento Estadual, que é o DEAP, que cuida das unidades prisionais de Santa Catarina, que são 50, um convênio me autorizando a estabelecer e desenvolver uma atividade na unidade, sobretudo. Atividade essa que não é mantida pelo Estado, não recebe recursos financeiros, ela é mantida pela Giostra Editora, em meu nome, e ela se deu assim, como esse desdobramento da leitura, como remissão de leitura para o ganho de pena. E se deu pela atração dos apenados que liam e começaram a querer escrever, e a partir disso, como a oficina lida diretamente com o que se diz sentimento e aquilo que se conhece como emoção, e aquilo que toda pessoa presa precisa e quer, e às vezes não sabe o que quer, mas ao se deparar entende que pode se beneficiar emocionalmente com aquilo que são os personagens, as narrativas, os diálogos sobre a ficção como um todo, quando a atração se deu. Isso somam já seis anos, nove livros publicados, sendo livros de contos, livros de poesia, livros de teatro, e não sequer salvamento de vidas, é uma redução de danos, é uma maneira que eu encontrei de trabalhar peso e medida, poder de escolha. significa que, eu acredito que, a partir e através de seus sentimentos, e a partir e através das emoções, essas pessoas que estão presas hoje, podem entrar em contato consigo próprias, e elas podem, a partir desse relacionamento seu consigo próprio, e seu consigo própria, restabelecer um elo de ligação com aquilo que foi, por isso a identidade e a formação do eu. Volta-se à infância, volta-se àquilo que quis, volta-se àquilo que um dia se sonhou e colocou como perspectiva de vida, e que não deu certo. A literatura tem esse poder, e a literatura possibilita essa construção de narrativas escritas, possibilita esse reencontro. É essa a premissa da oficina, é isso que eu acredito, e são os resultados que nós estamos colhendo, com as obras escritas e com os presos saindo e não voltando, a grande maioria, nos mostra que o encarceramento, que não deve ser a solução maior, mas partindo do princípio que se a pessoa está encarcerada, com as questões da educação formal, com a saúde, com a saúde mental, com a saúde física, com as atividades esportivas, e com as atividades agora literárias, e também de jogos, enfim, musicais, culturais como um todo, e com assistência psicológica, e com o mínimo de dignidade em sua moradia, que são as celas, há de se ter pessoas que colocarão peso e medida, e terão poder de escolha, e terão essa possibilidade de repensar a sua própria vida, e compreender se querem voltar ou não ao crime, se querem voltar ou não à cadeia, ao encarceramento. O trabalho tem esse caráter. Ela vem se mantendo todos os anos, com instrução de minha parte, com psicólogos e pedagogos, com idas esporádicas vinhas à unidade, ou às unidades, dependendo do que eu estiver fazendo, em qual unidade estiver fazendo. Como eu moro em São Paulo, e estamos falando de Santa Catarina, depende muito de meu tempo e de minha ida. Então, 2020, por conta da pandemia, foi um ano que eu fui em fevereiro, depois não fui mais, mas através das pessoas que trabalham lá, que são instruídas por mim, incapacitadas por mim, nós conseguimos lançar o Pandemia e Prisão, que foi para compreender como é estar em um período pandêmico, e ainda encarcerado. Porque se nós que estamos livres, vivendo em rua, em casa, e podemos ir ali e aqui, e tivemos problemas seríssimos emocionais, psicológicos e de ordem de reconstrução do seu dia a dia, se imagine para quem não consegue sair do lugar, ter que ficar mais preso ainda, porque daí não pode tomar banho de sol, não pode interagir com outra pessoa, porque não pode se contaminar, não pode receber visita, não tem mais direito à visita íntima, que é fundamental também para a saúde emocional dos presos. Se visita íntima, significa ter um encontro com seu esposo, com sua esposa. Eu quis tratar sobre o tema Pandemia e Prisão, e daí, então, consegui, através das minhas aplicações pedagógicas, instruir tanto a pedagogia da unidade, quanto a psicologia da unidade, quanto a terapia ocupacional da unidade, e então saiu Pandemia e Prisão em 2020, que são relatos. Este foi mais um episódio da série especial Pandemia e Prisão, a história contada de dentro, podcast encontrado no Spotify, e em nosso site, geostraecultural.com.br. Nas redes sociais, dá para seguir a gente, e assim não perder nenhuma novidade, arroba geostraeditora e arroba geostraecultural. O livro Pandemia e Prisão, a história contada de dentro, está disponível no nosso e-commerce. Acesse geostraeditora.com.br. Eu sou Fábio Martins, até o próximo episódio com a entrevista do doutor João Marcos Buch.